Oi, gente! Eu sou a professora Nádia Ciclade. Sejam bem-vindos ao canal Assim Eu Aprendo. E hoje teremos mais uma aula de língua portuguesa. Hoje vamos fazer uma atividade com frases enigmáticas. Vamos lá? Vamos começar? Frases enigmáticas. Vamos ler as frases e em seguida vamos completar a frase com os nomes das figuras. Vamos lá? A. Que figura é esta, pessoal? Folha. Muito bem. Caiu. Dá. Qual o nome desta figura? Árvore. É isso aí. A folha caiu da árvore. Agora vamos completar a frase com os nomes das figuras. A folha caiu da árvore. Muito bem. Vamos lá. Continuando. O. Qual é o nome desta figura, gente? Pato. Muito bem. Nada. Na. E aí? Quem sabe o nome desta figura? Lagoa. É isso aí. O. Pato. Nada. Na. Lagoa. Agora vamos completar a mesma frase escrevendo o nome das figuras. O. Pato. Nada. Na. Lagoa. Muito bem. Vejamos a próxima. Que figura é esta, pessoal? Uma bola. A bola é do... E aí? Quem sabe que imagem é esta? Menino. Muito bem. A bola é do menino. Agora vamos completar a frase com os nomes das figuras. Vamos lá? A bola é do menino. É isso aí. Vamos para a próxima. Vamos lá. Agora temos aqui. A. Que figura é esta, gente? Menina. Muito bem. Gosta de... E aí? Que figura é esta? Quem disse sorvete? Acertou. A menina gosta de sorvete. Agora vamos completar a frase com os nomes das figuras. Vamos lá? A menina gosta de sorvete. É isso aí. Vamos lá. Continuando. Hoje o tempo está... Que figura é esta, gente? É a figura de uma chuva. Muito bem. Mas como é que a gente vai completar a frase? Hoje o tempo está chuva? Não. Hoje o tempo está chuvoso. Vamos escrever aqui a palavrinha. Vamos lá? Agora vamos completar a frase com os nomes das figuras. A lua e as estrelas iluminam o céu. É isso aí. Vamos para a próxima. O... Que figura é esta, gente? Gato. Brinca com o... E aí? Quem sabe o nome desta figura? Novelo. Muito bem. De lã. Agora vamos escrever os nomes das figuras para completar a frase. O gato brinca com o novelo de lã. Muito bem. Vamos lá. Vamos para a próxima. O... Que figura é esta, gente? Balão. É isso aí. É da menina. Vamos escrever aqui os nomes das figuras. Vamos lá. O... Balão. É da menina. Muito bem. A... Que figura é esta, gente? Quem disse coruja, acertou. Gosta de olhar a... E aí? Quem lembra o nome desta figura? A lua. Agora vamos completar a frase com os nomes das figuras. A coruja gosta de olhar a lua. É isso aí. O... Que figura é esta, gente? Macaco. Muito bem. Come banana. Agora vamos completar a frase com os nomes das figuras. O... Macaco. Come banana. Muito bem. E se você gostou da nossa aula, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Mas se você é novo aqui no canal, inscreva-se e ative o sininho para receber novos vídeos, tá bom? Obrigada a todos pela presença. Tchauzinho e até um próximo vídeo. Tchau. Tchau.